Música Música Quatro centavos não é música, fora, fora, na frente e toca Enquanto a papa ligando, o peito é o carioca Enquanto a papa ligando, o peito é o carioca Música Você escreve em minha santa, tirou-te em minha querida Quatro copas não é música, fora, 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 fora Quatro copas não é música, fora, 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 fora Música Música